E novamente para conversar com o repórter Augusto César, que agora fala sobre a troca de comando da Polícia Militar lá em Guaratuba. Oi Augusto, novamente para você, conta para a gente. Exatamente, Rafa. Uma troca importante que aconteceu lá no município de Guaratuba. Mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no nosso litoral urgente. A solenidade, a cerimônia de troca de comando aconteceu na manhã desta terça-feira lá no município de Guaratuba, na sede da Câmara Municipal. Estiveram presentes ali várias autoridades, tanto do município de Guaratuba, quanto que representam as equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Essa troca, Rafa, de comando foi feita na manhã de hoje, como já falamos. Quem assume a terceira companhia da Polícia Militar lá do município de Guaratuba é o capitão João Valdemar Serpa. Ele que é morador de Guaratuba, tem uma vasta ficha de trabalhos bem-sucedidos dentro da Polícia Militar. Dentre elas, atuou como comandante da RONE, também da Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária. Então, ele assume, a partir de agora, a terceira companhia lá do município de Guaratuba. E ele que, anteriormente, comandava a segunda companhia, que é a de Matinhos. Então, com essa troca, o André Felipe Satel, que estava comandando Guaratuba, passa a comandar a segunda companhia no município de Matinhos. Então, essa troca importante que aconteceu aí na manhã desta terça-feira, lá no município de Guaratuba, troca aí de comando, tanto da segunda companhia de Matinhos, quanto da terceira companhia, melhor dizendo, lá do município de Guaratuba. Trabalho esse que fortalece ainda mais o setor aí da segurança pública. Esses profissionais que já atuam há tempos aí na Polícia Militar e que agora estão em um novo posto aí neste comando das companhias de Guaratuba e também de Matinhos para fortalecer ainda mais a segurança aqui no nosso litoral paranaense. Rafa? Tá certo, Augusto. Obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você.